Bom, pessoal, agora sim. Agora a gente vai começar a entender um pouquinho como que funcionam as coisas dentro do Power Query. O que acontece? Essa tabela aqui, se eu fizer uma análise dela, o que eu noto nela? Eu tenho produtos em linha, porém, quando eu olho aqui, os anos estão em colunas. Isso é completamente infuncional para você trabalhar com uma tabela dinâmica, coisa do gênero. Correto é o quê? Esses meses estão em linha. Então, imagina você transformar isso aqui em linha. Você recebe esses dados sempre de uma base de dados que vem assim e toda vez que vem você tem que estar transformando isso. Fica muito complicado. Então, o Power Query vai nos ajudar nessa situação. Como disse, a primeira coisa que você tem que fazer para usar é formatar como tabela. E aí a gente vai clicar aqui em de tabela para intervalo. Ele vai abrir o Power Query, vai importar essa tabela para dentro do Power Query. Ok? E agora, o que eu preciso? Eu quero transformar todos esses meses aqui em linha. Por que em linha? Porque eu já tenho o ano em linha. Então, para cada produto, eu quero que ele se transforme em uma linha. Então, veja que no Power Query, a coisa funciona muito rápida e muito simples. Então, o que eu vou fazer? O que eu quero transformar em linha? É a partir daqui de janeiro. Certo? Isso é o que eu quero transformar em linha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um clique aqui em local, vou segurar o Shift apertado e vou até o outro. Eu segurei todas as colunas que eu fiz a seleção aqui. Essas colunas, eu não quero mexer com elas. Eu quero transformar as outras colunas em linha. Então, eu vou vir aqui na aba transformar. Vou vir aqui, ó. Transformar coluna em linha. Não é isso que eu vou clicar. Se eu clicar aqui, eu vou errar. Eu vou clicar na setinha. Eu quero transformar outras colunas em linhas. Ou seja, as colunas que não estão selecionadas, eu quero que o Power Query me transforme em linha. Então, a gente vai clicar aqui e a gente vai ver que a ação é muito rápida. Pronto. Em questão de segundos, ele me transformou aquilo que era coluna em linha. Só que aqui ele veio com o nome e atributo. E aqui é mês. Então, eu vou dar um clique aqui. Dois cliques. E vou renomear para mês. Pronto. E notem aqui do lado a etapas aplicada que ele vai registrando tudo o que você fez. Então, por exemplo, Ah, eu errei. Ah, não era. Então, eu quero vir aqui, ó. Fonte. Veja que quando eu volto aqui em fonte está tudo igual. Está aqui, ó. Do jeitinho que estava. Tá? Então, isso é uma das vantagens de se trabalhar com o Power Query. Porque ele vai registrando todas as etapas que você está fazendo. Se eu clico aqui, ó. Ele colocou aqui, ó. Um cabeçalho. Se eu clico aqui, ó. Ele adicionou uma outra coluna não dinâmica. Tá? Que foi essas duas aqui, ó. Que ele transformou em linha. E depois a gente tem a renomeação. Então, ó. Se eu clicar aqui, ó. Eu vou ver que está atributo. Quando eu clico aqui eu vejo que está renomeado já. Então, o Power Query o que ele faz? Ele vai te ajudando a transformar as informações. Isso é muito bom. Tá? Fiz a transformação. Tá tudo certo do jeito que eu quero? Venho aqui, ó. Em fechar. Então, eu tenho fechar e carregar ou eu tenho fechar e carregar para. A gente vai fazer um fechar e carregar. Na próxima aula eu vou explicar os demais. Então, o que que ele fez aqui, ó. Ele me trouxe esta tabela transformada transformada nesta aqui. Que agora eu consigo trabalhar com várias coisas aqui. Consigo fazer tabela dinâmica, etc. Tá? Então, tudo que eu fizer aqui nesta tabela ele vai reverter aqui dentro de forma automática. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Só para a gente ver. aqui a gente tem 2.076 índice. Vamos pegar aqui, por exemplo, o ano de 2020. Selecionar 2020. 2020. E eu vou selecionar aqui. Eu não tenho como selecionar o mês. Então, eu vou pegar 2020. Clicar com o lado direito do mouse e eu vou deletar. Por que que ele não deletou? Ah, tá. Que... deletou o 2020. Só tem o 2021. Certo? Se eu vier nessa base aqui e eu filtrar aqui, eu tenho 2020. Correto? Então, se eu vier aqui agora em dados e clicar aqui em atualizar tudo, veja o que vai acontecer. Cadê o 2020? Entendeu? Então, eu não preciso entrar lá e transformar. Ele pegou esses dados desse formato aqui e transformou nesse aqui em questão de segundos e atualizou. Então, isso é muito legal. Então, para isso que serve o Power Query, ele vai ajudar muito em diversas coisas. Ok? Então, é isso. e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau.